Irmão, ainda lembro por onde eu passei Não, foi difícil mas eu conquistei Inesperável pra você me encontrar Eu também já vivi a cena, droga e amor E os amigos da onça, quem nos omor Já virou bolsa daqueles que julgou Aí só ficou roupa, problema de comer E o instinto é monstro Se pá, mostra pra ver se não ficar esquisito Toda vez que vinha a notícia do desgosto Calado não foi solto, tráfico de novo Você e os boys, chapa nos bailes Pra comemorar sendo que eu volto mais tarde O dinheiro do crime, compra os cara do Dake Na zona leste viver tipo Miami Gangsta shit, e aí? É pago a record Eu voltei e dessa vez não queria estar na sua pele Lá vem confusão, Joe Contra nós ninguém será, não Eu avisei que um dia eu voltaria Então agora chora, chora Meu mundo é violento e sedutor Eu tô de volta, de volta Lá onde eu vi É pesado, é ganguista, shit Só na leste, o ordem A família envolvida, sim A carta da IEB Money, money, um drink e revolvers E a morena estigando com aqueles shorts Brama, show, as glock e a mil e cem Enquanto o refém, jura que o resgate vem Tranquilidade, personalidade Os moleque, é zica e não teme Eu quero Guaraná, prefiro Guaraná Já tô tiozinho, não posso mais errar Nos pais rancos, parça é o crime Jardel é monstro, o bi é monstro Na escola é as novinha, quer fazer amor No banco do astro e fumar meu skank Aí eu não resisto e me envolvo também Mas de repente o telefone toca Missão do comando e os caras se jogam O rap é tipo crime e a vida é louca Eu votei Cê nem sabe como eu vim E nem passa onde eu passei Demorou